Pegadinha dos couros Acunha menino, tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu vou fazer mais uma Pegadinha dos couros e hoje o Paulo, que tá lá na churrasqueira, ele passou o contato da funcionária dele Olha pra cá Paulo, deu só uma olhadinha, é pra ligar pra Suane né? Perfeitamente, ela comprou uma televisão, eu dei a metade do dinheiro, a outra metade ficou no cartão da tia dela e o cartão não foi aprovado Entendeu? E ela tem que me envolver a televisão Nós vamos ligar porque vamos buscar a televisão de volta lá, porque o cartão da tia dela foi reprovado Oi Alô, é a senhora Suane? Sim, sou eu Senhora Suane, tudo bem? Aqui é da loja que a senhora comprou a televisão? Hum Tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus A senhora mora aqui em José de Anchieta, não é? Isso Pois é, nós estamos aqui porque o cartão, o cartão não é da senhora não que a senhora passou pra comprar a TV né? Não, é do meu tio Pois é, o cartão do seu tio foi reprovado Hum E aí a gente, o gerente mandou a gente ir atrás da senhora pra pegar a TV de volta A senhora mora perto da padaria Sandra? Eu acho que sim Pois é, eu acho, a senhora não sabe onde a senhora mora? Não, eu moro em frente à igreja Batista Pois é, a televisão ainda tá na caixa, não tá? Não Hein? Não, tá na caixa não, já tirei da caixa Não, então a senhora, por favor, vai ter que colocar na caixa porque a gente vai ter que pegar ela agora de volta Ah, quando o senhor chegasse eu coloco então Ah, a caixa tá aí? A senhora tá sendo desaforada, é isso? Tá A caixa tá aí? Tá A senhora tirou da caixa porque a senhora já sabia, né, que a gente viria atrás, né? Não, eu não sabia que o senhor ia atrás, não Porque aí passou o cartão, aí disse que deu certo Não, o cartão foi reprovado Então se foi erro, foi erro de vocês, não foi erro meu, não Não, foi erro da senhora A senhora costuma fazer isso, dar trambique nas lojas que a senhora compra? Ah, só se lascar, vai É o quê? Olha, a senhora me... Ela mandou tomar naquele lugar, não faço isso, não Caloteira e desaforada Alô Ô Suane, você mandou eu tomar onde mesmo? Mandei falar no c*** Porque você não tem direito de me acusar de ladrona não, tá? A senhora... A senhora me respeite A senhora me respeite não Você não me respeitou, você me chamou de ladrona, você tá me acusando Não, eu chamei de ladrona não, eu chamei de trambiqueira Trambiqueira Ah, chamou de ladrona sim Porque a pessoa que compra uma TV e o cartão não passa é trambiqueiro mesmo Passou sim, porque aí a senhora se deu erro aí eu não tive culpa Não, mas agora eu vou aí com a polícia na casa da senhora Ô meu senhor Já tô aqui com o policial, policial você vai comigo? Eu vou, a gente foi acionado, é clima de estelionato É de 1 a 3 anos de retenção A senhora vai me acompanhar até Viana A senhora vai dormir em Viana hoje Tá vendo aí? Ô meu senhor, você pode vir, porque eu não tenho nada, senhor Leva, separa uma muda de roupa que hoje você vai dormir com as meninas de Viana Vou dormir com seu pai Você tá desafiando a polícia, autoridade policial? Amanhã você tá no Ronda Geral, menina Alô Alô, Suane? Pode falar Suane Olha, na realidade nós vamos buscar essa televisão agora, mas a gente vai deixar pra depois Sabe por quê? Porque quem tá falando não é o cara da loja não Quem tá falando aqui, ó, ó quem é Ô Suane Suane, quem tá falando aqui é Paula É o Tonho dos Couro que tá almoçando aqui com a gente e ele tem resolvido fazer uma pegadinha com você Pode ficar despreocupado É o Tonho dos Couro, Suane, tu acabou de participar da pegadinha dos Couro, mulher